E agora, em direto dos nossos estúdios, no Senecibar Herculano, o programa que lhe traz as últimas notícias da freguesia que toda a gente conhece, mas ninguém sabe onde fica. Rádio São Firmino, um programa do Paulo Jorge Dias e com animação do Hélder Costa. Olá uma vez mais meus compensas, o meu nome é Celestino Siamia e estas são as notícias de São Firmino. Grande Prémio de São Firmino em carrinhos de rolamento, interrompido por despiste aperitoso. Hugo Tranquilhão seguia na liderança da prova quando o seu carrinho seguiu em frente numa curva apertada. Atingiu vários espectadores que estavam na beira da estrada e, por azar, por azar, só para o meu nome debaixo das saias da Carlinha do Abreu. Os pais de jovem ficaram revoltados e desataram a pancada moço, que só se safou mesmo por trazer capacete. A corrida mais emocionante do ano realizou-se no passado final de semana, trazendo a São Firmino os maiores pilotos de carrinhos de rolamentos da atualidade. Vieram correr essa prova com doutores conceituados como o tricampeão do mundo, Hélder Gé, a jovem promessa, Martim de Tiaqueno e o rebelde da modalidade, Sabrina Faíscas. O Casimo Coelho, que é o diretor da prova, explica-nos como ocorre este grande prémio. O grande prémio de São Firmino, hein? Este aqui é considerado unanimemente a melhor prova de carrinhos de rolamentos de todo o mundo, amigo. E o caso, olha, não é para menos, porque nós temos um circuito que é perigoso e lhe desce o monte da Nossa Senhora da Aflição a grande velocidade. E depois, ainda por cima, apanha, assim, curvas, assim, mesmo, mesmo perigosas, hein? Se o piloto for em frente, ainda vai parar a onda, uma banqueria. Ou pior que isso, pior, pior do que isso. Ainda entra por uma janela lá dentro, hein? E a terra aí na cama, assim, de alguma, de alguma solteirona. Obrigado, Casimo, mas além do risco e do elevado grau de dificuldade do traçado, Há outro incentivo que atrai os pilotos mais conceituados no mundo dos carrinhos de rolamentos, Que são os prémios. Só este ano, o vencedor legou para casa um corco, Dois fardos de palha e três meios garrafões de vinhos para além. Mas parece que para o ano, o principal patrocinador, Alípio Grosso, dono da carpintaria Pau Grosso, Vai patrocinar novamente para o ano, não é assim? O Pau... Alípio, Alípio Grosso. Para o ano, para o ano, amigo, Estará em jogo um possível prémio financeiro, São cinco mil cêntimos para o primeiro lugar, E sessenta euros para o segundo classificado, Isto é que vai ser para o ano, hein? Obrigado, Alípio Grosso. E não esqueça, o prometido é de vidro, hein? Muito bem. Só que, este ano, a prova ficou marcada por vários incidentes, Que obrigaram à sua interrupção, E levaram diversos pilotos para o hospital. A tragédia começou a desenhar-se logo, logo nos treinos, Quando o corredor antero do quintal viu a morte à sua frente. Não foi bem, bem, bem a morte, vá, Mas sim uma cova de cemitério. Isto porque se soltou uma roda do seu carninho, Levando-o a perder o controle da viatura, E a creputar várias vezes, Até se mobilizar já dentro do cemitério. O seu corpo foi projetado, Mas o impacto foi amortecido por um monte de terra, Que o covaíro tinha deixado, Porque estava a abrir uma espultura. Temos agora connosco, A nossa repórter, Jornalista especializada em esportes motorizados, A Catarina Camurça, Que está a acompanhar este evento, Lado a lado, Ao lado, Mesmo ao lado, De toda a ação, Dos pilotos e da corrida. Não é assim, Catarina Camurça. É assim, se lhes dinossiame, Mas o pior, Ainda estava para vir. No dia da prova, O estriante, O trancalhão, Ia em primeiro, Quando desfiz uma curva, Assim, muito depressa, Depressa demais, E foi parar a baleta, Onde se encontrava, A Carlinha do Abreu, A fazer reclame, As suas belas coisas, Pronto, Remelho a Nascim, Para que não deixar, Do corredor, Ele foi embater, Com a cara, Mesmo, 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 Em seio, Nas partes baixas da Carlinha, Pronto, O que levou, Os pais da jovem, A espancarem barbaramente o Hugo, Que só, Só escapou da morte, Certa, Certinha, Porque o capacete, Era de uma boa marca, Tinha um rico capacete, O Hugo, O Hugo, Tranquilhão, Pois, Um rico capacete, Não é? Pronto, Obrigado, Catarina Camurça, Foi a Catarina Camurça, A nossa jornalista, Especializada, Em despertos motorizados, No entanto, No rescaldo dos acontecimentos, Há a registrar oito freios, Todos eles comissários da pista, Que sofreram cortes e hematomas, Quando tentavam impedir os pais da Carlinha, Desganarem o Hugo, O diretor da prova, Admitiu que há questões de segurança, Que precisam ser revistas, Nomeadamente, A proibição de adeptas, Com saias curtas, Assim muito perto das curvas, Ou, Em alternativa, A colocação de painéis publicitários, Que tapem o, Que tapem, Que diz aqui, Que tapem, Que tapem o coixão das raparigas, Pois bem, meus amigos, Depois de tanta velocidade, Ainda lá à vossa vidinha, Mas não ides nesta velocidade, Não ides em cima de rolamentos, Senão ides devagar, Senão ainda caíndas de joelhos, Alisais as rótulas, As rótulas saem fora do sítio, E ainda ficais meios coixos, Tais a ver, Ainda devagar, Ninguém quer ficar coixo, Pois não, Para bem, Ninguém quer. Tchau,